salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando o carro solo galera exatamente temos vários gritos ainda que bom né graças a deus ainda funcionando a gente consegue fazer muita coisa bacana eu vou estar tentando trazer o máximo de informações possível para você ok galera vamos lá vamos começar por agora aqui fazendo a duplicação solo uma duplicação bem top bem bacana que dá para você faturar muita grana tá então vamos começar lá estou numa sessão de convite eu vou precisar ter o banqueiro bunker tá bom galera o centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel galera eu tenho um carro que eu quero duplicar aqui no caso é esse easy aqui eu já saí e já deixei ele no canto dessa parede então vocês podem colocar aqui também tá bom não tem problema não deixar aqui do jeito que eu deixei o meu tá bom galera é que vocês vai precisar também ter pessoal para você poder armazenar um veículo dentro do centro de operação móvel você precisa que ele tenha uma configuração exata que é aqui ó no espaço 2 você vai deixar módulo vazio tá bom vai vir aqui no espaço 3 e aí você deixa armazém pessoal de veículo se tiver a oficina dentro do com você não consegue armazenar veículos ali dentro ok então tá vamos precisar ter também pessoal a boate tá bom a gente precisa deixar um veículo que a gente vai perder lá porque aquele veículo que a gente vai perder é a numeração dele a placa passa para o carro duplicado ou seja o glitch duplica com placas limpas tá bom cada carro duplicado ganha uma nova matrícula tá bom a gente pode deixar esse veículo que a gente vai perder tanto na b2 como na b3 ou na b4 não importa tá bom ou até mesmo lá na entrada de serviço onde tem uma vaga só tá bom então você deixa um veículo lá que você vai perder beleza vamos lá a gente vai precisar também galera ter um prédio específico que é o eclipse tower que é um apartamento e tem uma configuração específica isso aqui ele consegue fazer mudar o estilo de dentro né é um apartamento personalizado tá bom vou mostrar aqui para vocês é isso aqui ó apartamento personalizado tá vendo escrito aqui galera ele é o apartamento que a gente consegue fazer o bug correto porque porque ele tem essa opção aqui ó de mudar o interior do apartamento vai mudar o estilo tá bom galera então você tem que ter esse estilo de apartamento aqui para poder fazer tá bom beleza é que que acontece o carro que você pode duplicar você pode duplicar é o easy que é esse veículo aqui que é um veículo tunado da arena war tá ele é o o melhor carro para duplicar porque a cópia dele cada cópia vale em torno de um milhão a um milhão e oitocentos a dois milhões tá bom tem a uma vez lanvan que também é da arena e todos os carros da bn tá turnado no máximo com a melhoria da bn também dá para você duplicar tá só que os da bn o valor é um pouco mais abaixo o melhor que tem lá é o lg retrô que vale um milhão quase um milhão né galera por cópia né um milhão é 980 quase um milhão aí aqui por cópia tá bom vamos lá para você também conseguir galera fazer esse glitch aqui e você precisa né é ter o modo de mira diferente eu estou usando trava completa porque os meus amigos estão usando mira livre assistida ok aqui no meio de interação também você vai vir em opções de ocultar serviços vai deixar todos os serviços personalizados e os demais exibir porque fica aparecendo esses ícones mais azuis aí no mapa que as missões né que a gente usa para fazer o teleporte nesse momento a gente precisa agora vim do bunker né e para para o apartamento eclipse tower ok nesse momento você pode ir com buzzard né você não pode chamar nenhum veículo pessoal senão carro vai sumir de dentro do bunker tá mas de dentro do apartamento você vai ter que usar o teleporte por isso que você precisa usar o modo de mira diferente tá bom galera eu vou ir daqui mesmo vou usar o teleporte de missão para chegar até o meu eclipse tower tá bom você pode usar essas missões aqui do mapa tá você pode vir nessa daqui tá eu já tenho uma missão que eu criei aqui tá bom eu vou usar ela mesmo ok então eu vou iniciar ela aqui tá como é uma missão criada por mim não vai ter ninguém vai pedir para hospedar eu vou hospedar tá e agora eu vou vir um amigo que esteja com modo de mira diferente tá para que eu possa segui-lo e aí vai dar certo né de eu fazer o teleporte beleza galera então vai vir aqui ó confirma a primeira tela e cancela a segunda vai dar o erro tá bom galera e eu vamos entrar agora aqui dentro do eclipse tower beleza galera então chegando aqui é no meu apartamento de luxo vou ensinar algo para vocês tem o painel do golpe que é o do leste galera tem muita gente que não tá conseguindo fazer esse glitch porque eu falo aqui ó que nem tá vendo aqui eu tô no fleco vou até colocar em primeira pessoa eu tô no primeiro golpe de qualquer golpe aqui galera tô na primeira missão você faz pelo menos a primeira tá vendo que a primeira lá tá feita aí você fica na segunda eu tô no fleco tá um exemplo eu fiz a primeira e tô na segunda agora vai dar certo então você não pode ficar na primeira você tem que pelo menos passar a primeira ou a segunda tá bom e aí você fica na segunda ou na terceira de qualquer golpe fleca humano pacífico sabe não importa tá bom então vamos lá que que vocês vão fazer aqui galera vai vir aqui primeira coisa a gente precisa mudar o estilo de você correr porque provavelmente se não mudar esse estilo de você correr aqui não vai dar certo tá você vem controle tipo terceira pessoa coloca coloca FPS padrão 2 e controle tipo primeira pessoa FPS padrão 2 também tá bom porque você vai correr com o de cima agora você vai correr com r1 tiver no Xbox vai correr com RB tá bom então tá agora a a gente vai vir aqui em estilo de apartamento clica em qualquer um tá bom galera um breve aqui só vai mostrar como que vai ficar se você for comprar tá e que que você tem que fazer você vai correr e já apertando seta para a direita ocorreu para seta para a direita tá e se der certo a gente vai ficar sem o mini mapa tá bom não deu certo tô com o mini mapa ali ainda tá vendo vamos de novo tá bom estilo clique qualquer um aqui ó em prévia tá beleza galera então vocês viram aí que deu rapidamente deu um zoomzinho ali é porque deu certo tá bom galera continue tentando aí é um pouquinho chatinho mas vai dar certo ó veja que eu tô sem o mini mapa tá bom tô sem o mini mapa então agora é o momento tá de usar o teleporte agora aqui é daqui não tem jeito tá bom galera tem que usar o teleporte tá eu tenho uma missão aqui perto da minha boate tá bom eu vou iniciar aqui como é uma missão criada que eu criei você pode usar qualquer uma aí pelo mapa perto da sua boate tá bom eu tenho uma já criada aqui para facilitar tá e aí é vou hospedar e agora vou seguir um amigo com um modo de mira diferente tá bom galera e confirma a primeira e cancela a segunda vai acontecer o erro tá bom galera e agora a gente entra na boate beleza e aqui galera a gente vai entrar num veículo que a gente vai perder tá bom a placa desse veículo vai passar para o carro duplicado olha aqui galera 839 o final tá bom vamos acelerar o veículo tá e se tudo correr bem e vai se você tiver seu mini mapa você vai aparecer do lado de fora de a pé não pode aparecer com o carro se aparecer deu errado ok aparecendo de a pé aqui galera pode acontecer de seu mini mapa voltar tá ele não voltou beleza tá continuou bugado tá mas se tivesse voltado era melhor ainda tá então agora a gente vai fazer o teleporte para o bunker tá bom nunca chama o veículo veículo pessoal tá bom galera esses estilos de glitch de deixar veículo dentro do bunker você não pode chamar veículo pessoal senão que veículo que tá lá dentro vai sumir ok então vamos seguir aí um amigo aberto com o modo de mim a diferente novamente tá bom e para a confirma primeira e cancela a segunda beleza Beleza pessoal, então chegando aqui No bunker Pode ver, tá, o carro ainda continua aqui Tem que tá, ó, a placa 409 Tá bom galera, veja o momento Exato aí que ele vai pegar uma nova Numeração, que é a numeração daquele L de lá 839, beleza galera Carro duplicado Agora a gente vai apertar a setinha pra direita Tá bom, vai aparecer armazém Lotado, ok E a gente vai confirmar Por que lotado galera, porque o original Tava dentro do com, agora ele foi parar Lá na boate, naquele veículo Foi parar no mesmo veículo que eu acelerei Lá na boate, o carro duplicado fica salvo aqui dentro Tá bom pessoal, então pronto O carro duplicado, não tem como continuar Tá bom galera Mesmo sem o minimapa, né, estando bugado Não tem como continuar Você precisa ou trocar de sessão Acaba fazendo, né, acaba fazendo Acaba fazendo isso daqui O esquema da missão Tá bom, tá bom Ó, vamos definir aqui as Confirmar as definições aqui da corrida Vamos colocar para jogar E aqui ó, no momento que a gente começa a fazer a escolha dos carros A gente pega e sai do serviço Pronto galera, ó, o minimapa voltou Estamos pronto para É... Fazer uma nova duplicação Então o carro original tem um lá na vaga da boate E a cópia tá dentro do combo Você pode usar a cópia mesmo para continuar duplicando Ok galera? Então o método areia, espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus